Oi pessoal, então no último vídeo a gente parou nesse ponto onde a gente estava discutindo essa variável done sending, né? O que essa variável indicava? Toda vez que as threads acabavam de mandar todas as mensagens que elas precisavam mandar, elas vinham e incrementavam essa variável. Então você tinha efetivamente múltiplas threads que estavam alterando uma mesma variável. A gente tem uma potencial condição de corrida acontecendo aqui. Qual que é a alternativa que a gente tem até agora usando o OpenMP? A alternativa que a gente tem até agora é justamente pegar e colocar esse done sending dentro de um bloco critical. Só que o bloco critical ele é muito mais forte do que a gente precisa. Vamos lembrar um pouco o que ele significa. Ele significa que nenhum outro, nenhum outro thread do OpenMP, né? Vai conseguir entrar dentro de um bloco critical enquanto eu estiver dentro desse bloco. Então eu estaria serializando, né? Colocando a execução sequencial para qualquer outro pedaço do meu programa. Quando na verdade o que eu quero fazer é proteger só essa variável. Todo o resto, por exemplo, os outros lugares que eu estava usando o critical, por exemplo, aqui, o dequeue, eu não preciso que isso seja serializado junto com o done sending. Eu não preciso que o enqueue seja serializado com o done sending. Mas é justamente isso que está acontecendo. Todas essas regiões, elas estariam sendo serializadas, né? E não é o que eu quero. Então, será que tem um jeito da gente melhorar isso, né? E efetivamente tem, né? Quando a gente tem uma, algo simples como isso, algo com uma soma, uma subtração, a gente pode usar esse outro pragma, a diretiva atomic. O que a diretiva atomic diz para a gente? A diretiva atomic, ela protege só uma linha, né? Ela não pode ser um bloco de linhas como a critical, é só uma linha que ela consegue proteger, tá? E ela tem que ser uma linha que seja uma atribuição. Uma atribuição direta com o igual, como a gente está acostumado, né? Então, ela pode ser alguma coisa assim. X operação igual à expressão, tá? Essa expressão importante, ela não pode fazer referência ao próprio X. Ela tem que ser uma expressão que faz referência a outras coisas. Ela pode ser X mais mais, que é uma atribuição, né? X mais igual a 1, né? A mesma coisa. X menos menos, X menos igual a 1, a mesma coisa. Mais mais X, menos menos X, né? Então, a gente pode colocar pragma, OpenMP Atomic, Donut Sending, mais mais. E com isso, a gente tem uma escrita atômica dentro dessa variável. Atômica quer dizer que ela é indivisível, ela é uma seção crítica, né? Dentro dessa variável X. Atenção, tá? Porque se vocês fizerem alguma coisa como isso aqui, ele está protegendo o X. X só vai ser escrito por uma thread por vez. Contudo, nada está sendo dito sobre a expressão que você está colocando aqui. Então, se você tiver várias threads que estão rodando essa linha, pragma, OpenMP Atomic, X mais igual a Y mais mais, por exemplo, a escrita, a X, a atribuição a X vai ser protegida, né? A leitura, né? De X do valor anterior e a soma com o resultado de Y mais mais vai ser protegida. Contudo, o Y mais mais não é protegido. Se você estiver usando esse Y em outra thread, você tem aí de novo uma potencial condição de corrida, tá? Então, é importante tomar cuidado com isso. A única coisa que está sendo protegida aqui é essa parte aqui que está destacada, tá? Que operadores eu posso usar aqui? Bom, basicamente, soma, subtração, multiplicação, divisão e os operadores binários ali, né? Por que que isso existe no OpenMP? Isso existe no OpenMP porque boa parte dos processadores, eles têm instruções especiais que são atômicas que fazem justamente esse serviço. Incrementa atômico ou troca o valor de uma variável por uma expressão de maneira atômica, né? Já existe isso na maior parte dos processadores. Então, o que o Atomic faz é... Lembre-se, o OpenMP funciona junto com o compilador. Quando ele vê uma expressão desse tipo, né? Um pragma atômico desse tipo, o que ele faz é substituir isso tudo aqui por uma instrução de hardware que vai fazer isso de maneira atômica, né? Ou seja, é como se fosse uma seção crítica, tá? Por que que eu não posso colocar aqui um bloco cheio de linhas de código? Justamente porque ele transforma isso numa instrução. Esse negócio todo aqui, essa parte, ela tem que ser passível de transformação em uma única instrução do processador. Por outro lado, aqui, né? Essa expressão pode ser tão complicada quanto você queira, pode ser uma chamada de função, por exemplo, que ele não garante nada desse lado se ele vai ser atômico ou não. O que ele garante é simplesmente que, dado o valor que saiu daqui, a atribuição e a soma, né? Vai ser feita de maneira atômica, tá? Então, o Atomic serve para isso. Ele vai fazer uma transformação daquelas linhas, né? O pragma e a linha da atribuição em uma instrução do processador, tá? Bom, por que que a gente quer isso? Por que que a gente não mete simplesmente ali um critical ali em cima? Porque isso é muito mais eficiente, né? A gente usa uma instrução do processador que já está otimizada em hardware para garantir a sessão crítica em vez de fazer algo em software. Então, é muito mais rápido você fazer isso do que se você usar, por exemplo, um critical, como a gente estava vendo, ou se você fosse fazer em p-threads, usar um mutex, isso é muito mais rápido, tá? Você pode usar essas instruções diretamente se você quiser. Então, se você for no site, se você procurar no GCC e procurar por Atomic Intrinsics, você vai receber uma página lá, você vai achar rapidamente uma página de umas funções que tem o nome, por exemplo, underscore, underscore, sync, fetch and add, por exemplo. Que é um cara que vai fazer a leitura do valor e vai somar um valor que você passou com um parâmetro num índice de memória e fazer tudo isso com uma instrução atômica, né? Vocês podem dar uma olhadinha depois nisso aí. Bom, nesse momento, então, nas sessões críticas que a gente tem no OPMP, a gente tem três tipos de sessões críticas, ou três sessões críticas até lá, né? A gente tem o Done Sending, né? A gente tinha o tamanho da fila, mas a gente separou em duas variáveis, então a gente não tem mais essa sessão crítica. Então, a gente tem o Done Sending, mais mais, que a gente está resolvendo com o Atomic. A gente tem o Enqueue, que a gente está resolvendo com o Critical, e o Dequeue, que a gente está resolvendo com o Critical também, né? Mas nem todas elas precisam ser isoladas completamente uma das outras. Por exemplo, o Done Sending é completamente independente dos demais, né? Já o Enqueue e o Dequeue, eles não precisam ser totalmente isolados, igual a gente está fazendo agora. Por que eles não precisam ser totalmente isolados? Porque eu posso ter, por exemplo, a Thread Zero, que está enfileirando alguma coisa na fila, na caixa de mensagens da Thread 2, e ao mesmo tempo eu poderia ter a Thread 5 enfileirando uma mensagem na caixa de mensagens do Thread Zero. E não haveria problema essas duas coisas acontecerem ao mesmo tempo. Por quê? Porque cada Thread tem a sua própria caixa de mensagens, tem a sua própria fila. Então, se o Thread Zero está escrevendo na fila do Thread 2 e o Thread 5 está escrevendo na fila do Thread Zero, não há nenhuma concorrência que está acontecendo, não há nenhuma condição de corrida que está acontecendo. Por outro lado, o que está acontecendo é, como a gente está protegendo o Enqueue e o Dequeue usando o Critical, todas as escritas de qualquer uma das filas, de qualquer uma das Threads, está sendo enfileirada. Estão sendo feitas de maneira... Está sendo... Não vou usar a palavra enfileirada para não confundir com a fila dos Threads, né? Elas estão sendo sequencializadas, elas estão sendo rodadas de maneira sequencial. Está sendo serializado. Porque a gente, quando define um bloco Critical, é Critical para o programa inteiro, independente do que ele está fazendo. Então, a gente não consegue rodar em paralelo a Thread Zero, enfileirar coisas na fila da Thread 2 e a Thread 5 enfileirar coisas na Thread Zero. Porque do jeito que a gente escreveu, com o Critical ele está protegendo tudo. Existe uma outra coisa, que é você dar um nome para a seção crítica que você usa no Critical. E a sintaxe que você usa para isso é a seguinte, pragma ou PMP Critical, igual a gente estava fazendo, e entre parênteses você fala o nome. O problema aqui é que este nome não pode ser uma variável do seu programa. Ele tem que ser uma literal no seu código. Então, em tempo de compilação, todos os nomes para as seções críticas que você tem já tem que estar definidos, tem que estar escritos. Essa aqui é a região crítica número 1, essa aqui é a 2, essa aqui protege a variável tal, essa aqui protege a variável tal. Só que o número de Threads que a gente tem é variável, é um parâmetro do programa. Então, uma execução a gente vai precisar de duas regiões críticas, na outra execução a gente vai precisar de dez regiões críticas diferentes. E a gente não consegue fazer isso, porque isso aqui é uma constante, é uma literal, é algo que você tem que escrever ali no código, hardcoded. Compilado, acabou. É aquela quantidade. E também, por mais que você falasse, ah, então eu vou dar um jeito aqui no meu código, eu boto uma série de ifs, e aí eu crio 50 regiões críticas com 50 nomes diferentes. Beleza, basta o usuário chegar e colocar 51 Threads para rodar, seu programa já não funciona mais. Então, não é possível resolver esse problema, do jeito que ele está fazendo, usando esse pragma OPMP Critical. Não dá. O que a gente quer aqui é algo parecido com o que a gente fez com o P-Threads, onde a gente colocou, e a gente cria locks à vontade em P-Threads, mutexes à vontade, dependendo da nossa estrutura de dados, dependendo da entrada. E o que a gente vai fazer aqui é a mesma coisa, em OPMP. Então, a gente quer algo em OPMP, que garanta para a gente que a gente consiga criar coisas de maneira dinâmica. Critical, sessões críticas definidas com o pragma critical, são coisas estáticas, coisas que você já sabe em tempo de compilação. Tá legal? Então, no próximo vídeo, a gente vai falar como a gente cria essas travas usando OPMP. 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 Obrigado.